Um homem foi morto a tiros no último dia do mês de agosto em Governador Valadares, conhecido como 31, dia 31. O homicídio foi registrado em uma rua sem saída no bairro Vila Bretas. A Alessandra Garcia e o Elton Cunha, eles mostraram essa situação ao vivo aqui no Balanço Geral, né? Foi com o Saulinho que contaram isso. Agora a gente confere a reportagem completa, tá aqui no telão, pode balançar. A execução foi por volta de meio-dia. A Alderley Bruno da Silva, de 38 anos, conhecido como Bruninho, foi morto em frente à casa de parentes, nessa rua sem saída, no bairro Vila Bretas. Testemunhas disseram que a vítima passava uma temporada no bairro. A gente já tem expectativa de ter informações mais concretas de como foi a dinâmica do crime e também quem seria provável a autoria. A perícia constatou que os tiros atingiram principalmente a cabeça do homem. Testemunhas informaram que nos últimos dias ele andava com a ajuda de muletas. O delegado de homicídios da Polícia Civil disse que a vítima se recuperava de uma tentativa de homicídio. Informação dos próprios parentes dele que ele estava com a muleta, né? Parece um machucado. A informação a gente também tem certeza, porque, como falei, chegamos agora no local, mas que seria de um disparo de arma de fogo. A polícia ainda investiga o motivo desse assassinato, mas as informações iniciais dão conta de que o criminoso chegou em um veículo, descarregou a arma na vítima e fugiu sentido a Avenida JK. Pela observação inicial, são vários disparos, alguns na cabeça, mas a indicação é que disparou vários tiros, vários disparos. Provavelmente descarregou a arma de fogo que os autores, ou mais de um autor, efetou contra ele. Indício de execução? Sim, indício de execução. Mas está muito inicial, nós temos que apurar com calma, né? Para saber como que foi a motivação e a dinâmica do crime. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Governador Valadares. A gente acompanha a gente aqui no Palão Geral, já escutou várias vezes eu pronunciar uma expressão que está até em latim, né? Parece antipatia, mas não é não. Animos necandi é o que a lei vai dizer que é a pessoa que tem a intenção de matar, a vontade de matar. Alguém diz assim, ah, Nicol Médio, mas todo mundo que atira quer matar. Às vezes não. Às vezes o sujeito começa a atirar numa pessoa por fúria, raiva, alguma coisa, e desiste da ação. Por que a polícia diz execução? Porque o ânimos necandi, ele prevalece, é vontade de matar, é a quantidade de disparos, a quantidade de paulada, a quantidade de facada, a quantidade de coisa que é praticada contra a vítima, diz da vontade, uma fúria que está por dentro, é de exterminar aquela pessoa. Então, por isso que a gente fala de execução, a forma como atira, atira nas costas, na cabeça, na nuca. É, ânimos necandi, vontade de matar. E a vontade de matar, eu não sei, o ser humano tem algum problema, né? Ele não respeita o semelhante, qualquer desavença que seja, não desse caso especificamente, qualquer desavença que seja. Há pouco falei aqui, do homem que matou a mulher facada. A Gisele contou de outro crime. Aqui tem outro crime. É, não tem diálogo, não há diálogo. Desentendimento, comprou o carro e não pagou, mata. Comprou a droga e não pagou, mata. Comprou o terreno e não pagou, mata. Não dividiu a herança, mata. É. É.